Olá e bem-vindos a esse pequeno zoom, nesse zoom rápido, sobre você está pronto para dançar com a riqueza da sua vida. O que isso significa? Dançar não significa, mesmo que eu tenha dançado muito no Brasil e nós vamos estar no Brasil na semana que vem, semana que vem, de novo, ou não pela primeira vez, mas é sobre estar no ritmo, dançar, mesmo que não se movendo, tudo no seu corpo e na sua vida está em movimento. Então, essa é a dança com a riqueza. É sobre o que é único e diferente sobre você e qual é o seu jeito de se expressar, qual é a sua voz, certo? Dizemos em axis conscious, mas a voz certa para você, qual é o seu tipo único de mágica? E muitas vezes nós não estamos realmente reconhecendo isso, porque parece tão normal para nós. Mas o que é normal para você? É provavelmente único e diferente para os outros. Eles podem ver isso de perspectivas diferentes, mas a coisa importante é que você veja em você, que você expressa em você, que você esteja disposto a reconhecer qual é a riqueza da sua vida e pode e vai expandir o que você faz e o que você gosta e com quem você está na vida, certo? Então, dançar com a riqueza foi talvez oito anos atrás, começou como um workshop, um treinamento de negócios e eu fiz isso em muitos países ao redor do mundo, muito fácil, muito facilmente estruturado para módulos diferentes de dançar com a riqueza e convidar as pessoas a verem como elas podem abordar seus negócios, seu trabalho, seu jeito de engajar com as pessoas, de um jeito que funcione para eles, certo? Então, o workshop começou e foi pedido que eu escrevesse um livro usando a minha comunicação, a minha comunicação, o meu gênio da comunicação, para ajudar as pessoas a verem como usar as ferramentas de access consciousness, certo? Não era necessariamente o workshop, mas o livro que agora está em seis idiomas, está em espanhol, está em inglês, está até em tcheco, está em português e obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Fábio, por editar e organizar tudo isso em português e obrigado a Tomás por fazer isso, editar e organizar em espanhol. E o livro é sobre como está no passo com a energia da mudança, usando as ferramentas de access consciousness, certo? Então, essa mágica que nós somos, às vezes não enxergamos, então, os capítulos no livro e vamos fazer uma leitura do livro na próxima semana, os capítulos do livro, começa primeiro com o capítulo um sobre você, sobre o seu engajamento com você, sobre você reconhecer a riqueza da sua vida. O capítulo dois é sobre o seu corpo, se comunicar com o seu corpo e eu tenho feito há mais ou menos 10, 12 anos, talvez, essas classes de três dias de corpo, de access, que são um convite tão grande para as pessoas engajarem com o próprio corpo, estarem conectadas com o próprio corpo e não só com a cabeça delas, mas também a mente não é parte do corpo. Não é estranho? O cérebro, sim, ele fisicamente é, mas a mente não é. Então, quando você está conectado com o seu corpo, a sua mente expande além daqueles 7 a 10% de você e se torna realmente algo que vê você, que vê a riqueza da sua vida e o convida a engajar com essa riqueza de um jeito diferente. Então, o capítulo dois sobre o corpo e reconhecer a riqueza do seu corpo. Algumas pessoas acham que são gordas demais, baixas demais, pequenas demais, marrons demais, brancas demais, verdes demais, não têm bons olhos e bons ouvidos, o que quer que seja, o seu corpo está em movimento o tempo todo, senão você não estaria aqui. E se você estiver disposto a estar em ritmo com o movimento do seu corpo, você consegue escutar e mudar qualquer coisa. Quando você está alinhado e em ritmo com o seu corpo, a sua voz sai de um jeito diferente, certo? A sua vibração está alinhada com não só você, mas com os outros, com o planeta, com o universo e além. E você pode começar de verdade a dançar com a riqueza da sua vida. Capítulo três é sobre relacionamentos com os outros e eu compartilho muitos exemplos sobre isso, sabe? Relacionamentos e pensar que relacionamentos funcionam para você, quais não funcionam, mas não tem coincidências, isso é algo que eu digo nos meus sete passos, não existem coincidências. Nós estamos com as pessoas para algo que tem a ver com a riqueza da nossa vida. Pode não ser uma razão, uma justificativa, como dizemos em Axis, não é a razão. Então, é só, na verdade, não existe coincidência que algo, alguém apareça, na verdade, certo? Então, de verdade, nos relacionamentos, como você pode estar em ritmo com esses relacionamentos? E não significa que você tem que mantê-los, mas não só se desassociar da riqueza que você é e do que você está ciente. O capítulo três é sobre relacionamentos, então, essa dança com a riqueza, capítulo um, você, capítulo dois, o corpo e capítulo três, relacionamentos, e capítulo quatro é sobre dinheiro, 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 é tão divertido. E no mundo de um homem rico, sim, dinheiro, tchatim, tchatim. E muitas pessoas acham que riqueza é só sobre dinheiro. Se você realmente estiver disposto a ser, a estar conectado com a riqueza que você é, o dinheiro não pode esperar, mal pode esperar para vir para você, certo? Se você imaginar, você é o dinheiro, eu uso esse exemplo, você é dinheiro e você sai do elevador e as pessoas estão pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, e você olha para a direita e você vê todas as suas pessoas que estão em um apartamento pequeno, não querem colocar muita luz porque não querem gastar dinheiro demais, elas estão ali quietinhas, não se comunicam realmente, você não escuta a voz delas, a voz certa para elas, você não escuta isso. E aí você olha para a esquerda, se você é o dinheiro, e você vê essas pessoas dançando, cantando, comendo, muitas luzes acesas. Aonde você iria? Você pode dizer, ok, eu sei que aqui na direita vocês precisam de algum dinheiro, eu vou estar ali, mas eu vou curtir dançar com a riqueza que eu, como dinheiro, sou. E aí eu posso ir para você. Então, o dinheiro, o capítulo sobre dinheiro, e usar, e eu uso muitos exemplos da minha vida de quando o dinheiro começou a simplesmente expandir, quando eu estive disposta a desistir de todos os meus pontos de vista, certo? Em Axis chamamos isso de pontos de vista que você está evitando, defendendo, povats, pontos de vista que você está evitando, defendendo sobre dinheiro. Quando você para com isso, dá pó de POC nisso, você vai para o ponto de criação disso, certo? O POC, e aí o ponto de destruição disso, o POC, isso começa então a destruir, onde você começou a destruir a riqueza da sua vida. Aí você se abre para um mundo totalmente novo e consegue dançar e estar no ritmo da riqueza e do dinheiro na sua vida. E é divertido, é divertido. Tem muitos exemplos aí. Fico muito feliz de compartilhar mais deles com vocês. E aí o capítulo 5 é sobre negócios. Negócios, negócios. E como talvez você possa ser um funcionário, você possa ser um empregador, você possa ser um produtor, você pode estar com pessoas que estão trabalhando, mas negócio é algo maior. Então, quando nós estamos alinhados em ritmos, estamos em movimento com o negócio chamado a nossa vida, então o que você pode criar, gerar, produzir, expandir, além da sua imaginação mais ousada, são as riquezas da nossa vida. E você precisa estar produtivo ou você quer produzir algo além dessa realidade? Não se desassociando dessa realidade, por favor, não se desassociem do planeta Terra, mas estejam dispostos a expandir além disso. Então, essa dança com a riqueza da sua vida, então você pode expandir a sua zona além da sua imaginação mais ousada. E é uma música agora. Esse livro saiu, acho que primeiro em francês, e a companhia pediu para deixá-los produzirem esse livro, e agora está em idiomas diferentes, você pode encontrar na AC Publishing, publicações de Access Consciousness, e também no Brasil, você consegue encontrar em algumas livrarias. e espero que o Fábio tenha também algumas cópias ali que estão chegando para ele, certo? Mas a música é bem legal, vamos compartilhar o link do vídeo no YouTube, e está no Spotify, está em todos os lugares, e é sobre convidar as pessoas a saberem que a vida pode ser difícil. Em alguns momentos, ela pesa, coloca você para baixo, mas isso não é motivo para passar por todos os dias mal-humorado. Dê uma olhada no sol brilhando, e seja forte e livre, aprenda com seus fracassos, e torne-se tudo o que você pode ser. Tudo o que você precisa está dentro de você, só cabe profundo para descobrir. A riqueza é escondida do poder da alegria ali, esperando para ser descobertos. As suas experiências tornam você o único, os seus fracassos podem te tornar sábio quando você começar a acreditar em si e abrir os seus olhos, dançando com a riqueza. A cada dia é uma história totalmente nova. Hoje, especialmente, nós temos alguns feriados acontecendo pelo mundo, mas também nos Estados Unidos, onde eu nasci, teve um eclipse. Ontem. E o que isso significa? É engraçado, chama de eclipse. É um momento em que o sol esteve fora. E a lua, que raramente, a cada 20 anos, mais ou menos, isso acontece, a lua passa entre o sol e o planeta. E no meio do dia com a luz do sol fica escuro. E muitas pessoas têm assistido isso, assistiram isso. E nós estamos dispostos a receber o movimento nesse planeta Terra, a vibração nesse planeta Terra, o presente que o sol, a lua, as estrelas, os anjos, certo? São, o universo é para esse planeta. E adivinha? Nós estamos aqui no planeta Terra. Então, se nós realmente estivermos dispostos, toda manhã, todos os dias, a acordar e dizer, oi, 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 oi terra, oi sol. Mesmo que esteja chovendo, o sol ainda está lá, certo? Mesmo que seja dia, a lua ainda está ali. Então, o que ainda está ali? Que outra riqueza da sua vida que ainda está ali, sempre está ali, mas talvez você não esteja vendo isso, vendo essas riquezas. Então, você está decidindo que a riqueza, que essas riquezas não são suas. Tudo o que isso é. Por favor, vá para o ponto de criação, onde você começou a criar isso como verdade, e o ponto de destruição, em que você começou a destruir a sua conexão com a sua riqueza. Você não destruiu a sua riqueza, você não pode destruir a riqueza que você é. Você não consegue, desculpa. Mas a sua conexão com a riqueza, o ponto de criação, onde você tentou se desconectar disso, acreditando que não era verdade, e qualquer destruição que isso tenha criado, com você engajando com a sua riqueza. desista disso e entregue para Lá, Buda, Shiva, o universo, as árvores, as abelhas, e abra-se. Abra o seu ritmo para a riqueza na sua vida. Esse é o convite que eu gostaria de ser para você, para se abrir, se abrir, se abrir, abrir a riqueza na sua vida. legal. Nós vamos convidar vocês para virem, tem lives no Facebook, no Instagram, eu tenho feito muitas delas, e nós vamos fazer presencial e online de São Paulo, no Brasil, brasileiro, e eu mal posso esperar, eu estou muito empolgada, mas antes disso, eu vou estar em Nova Iorque, Nova Iorque, vou estar, a garota de Nova Iorque, com a voz certa para você, a voz certa para você. então vamos ver se fazemos algo assim também, e o Fábio vai escolher, e eu vou para o Brasil fazer uma classe de 3G de corpo com o Fábio Meira, que é incrível, 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 e ele vai ativar a riqueza ainda mais da vida dele, e se tornar um facilitador de classe de 3G de corpo de Axis, então, por favor, venham me contar se é uma boa ideia nós deixarmos ele fazer isso. Sim, e, sabe, se vocês percebem, como eu percebo, ele é mágico, ele é mágico, se ele é mágico, então por que ele não pode ser? Uh-la-lá! Uh-la-lá! Aí está ele! Uh-la-lá! Ai, minha nossa! Diz o Fábio, como ficamos tão sortudos. Sim, como o sol que sempre brilha. Como o ritmo. Sim, olá, querido. Olá! Ele diz, você vê como ficamos tão sortudos de ter a sua energia aqui logo depois de vir de Nova York. e vamos dizer quão mágica a Cassie é. Eu sou muito grato por você desde o primeiro dia quando eu conheci você e todas as classes em que estivemos e agora nessa jornada para a classe de 3D de corpo, uau! E eu posso dizer para vocês, pessoal, como ficamos tão sortudos de ter a Cassie deliciosa conosco para essa festa com corpos e temos mais também, não é? Nós temos algumas intros, temos um pouco de dançando com a riqueza, temos um pouco de mágica de sete passos. Sim, não é a primeira vez, ela diz, e não vai ser a última que fazemos essas coisas. Não mesmo, ele diz. Por que pararíamos com a diversão? Como podemos ter mais diversão? Diga isso de novo, por favor. Ela pede. Por que pararíamos a diversão? Como podemos ter mais diversão? Por que pararíamos a diversão? Diz a Cassie, quando paramos a diversão, nós paramos a diversão a mais que está nos esperando. Eu adoro isso. Adoro isso. Não pare, não pare a diversão, não pare a diversão. Nós temos muitos exemplos nas nossas vidas para compartilhar. Sim, e de pessoas que conhecemos com a mágica e os milagres e as possibilidades disso. Nós, na verdade, estamos dispostos a receber para nós, o que significa que a vibração disso está disponível para vocês. Também. Sim, vamos ter a vibração, diz o Fabio. E que presente você seria e você é para o mundo? Sim. Esse planeta não seria o mesmo sem você aqui? que eu sei que você pode já ter pessoas que deixaram o planeta diferente, não está melhor nem pior, está diferente. Sim. e então vamos pegar essa diferença nesse mundo para ser uma contribuição para o planeta e para tudo e todos que vierem. incrível. Incrível. Ai, nossa, diz o Fabio. Eu já fiquei arrepiado. E é semana que vem, semana que vem. Sim, semana que vem. Ela diz, terça-feira, nasce horário, já vou estar aí. Uau! Está chegando, pessoal. Está chegando. Ela está vindo. Sim, sim, ela diz, se você tiver perguntas, tem um link, bom, tem um chat do WhatsApp que você pode entrar se você tiver perguntas, se você gostaria de sessões, uma rapidinha de 15 minutos comigo, sabe, de, com o Fábio, comigo e com o Fábio, por favor, nos conte, nós estamos aqui para você. Sim. O Fábio diz, eu vou colocar o grupo do WhatsApp aqui, só para o caso de alguém não estar lá ainda, por favor, entrem e recebam a delícia. Se vocês quiserem mais delícia de cast, de corpos, por favor, venham para a classe de três dias de corpo do dia 19 até o dia 21 aqui em São Paulo. Com certeza, ela diz, e se tiver alguém, nós vamos ter alguém muito grato traduzindo, me traduzindo para o inglês, porque eu falo em português, então. Bom, e o Fábio diz, deixe-me dizer para as pessoas outro segredo, a Cass é a transliteração nela mesma, se você quiser saber mais sobre transliteração, venha ver a Cass. Olá, e eu o transliterei para o italiano? Sim, eu acho que é incrível isso, vá bem, diz o Fábio, e se alguém gostaria, se você sabe de alguém, você não tem que vir, você não tem que estar lá, mas se você, assim, ah, isso me fez pensar numa amiga, num amigo, que talvez isso possa ser um presente para essa pessoa, então, eu vou contar para essa pessoa, por favor, não se preocupe, se você tiver qualquer um que gostaria de um pouquinho, se tivermos alguém que gostaria de espanhol, temos o Tomás, 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 nós amamos o Tomás, que está no Equador agora, mas ele é da Argentina, e aí depois, ele tem viajado por aí, pela América do Sul, muito, então, sim, olá, querido, como você está? Ah, eu já volto, eu volto já, mais cedo ou mais tarde, sim, sim, então, o Fábio, nós vamos fazer essa classe de três dias de corpo nesse mês, na semana que vem, não é a segunda semana que está vindo, e talvez de novo, quem sabe? E o Fábio diz, eu não diria talvez de novo, só vamos escolher as datas em algum lugar no futuro, quem sabe? Sim, porque nós não expandiríamos a mágica. se é mágica, sim, exatamente, e então, alguma pergunta que alguém tenha que você gostaria, por favor, não exite, nós estamos, esse foi um convite de meses atrás, e agora é a hora. Agora é o espaço, diz o Fábio. é a consciência, na Hungria, eles costumam dizer avernas para a consciência. sim, muito obrigada, e nós provavelmente vamos fazer mais algumas lives, eu vou estar em Nova York, a garota de Nova York, na quinta-feira, daqui a dois dias, uau, sim, e aí depois, na terça-feira, eu vou estar em São Paulo, terça-feira, em São Paulo, terça-feira em São Paulo, gratidão, 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 sim, maravilha, uau, sim, então, nós não dançamos nem cantamos na classe, ok? Mas durante os intervalos, nós podemos. Sim, maravilha, e essa adorável Simone, eu adoro ver essa imagem, sim, ok, então, muito obrigada, e qualquer pergunta que você queira responder, senhor Fábio, e ele fala, eu diria que, uau, só pegue a energia do que nós começamos aqui, e vamos ver quanto mais nós podemos ter, exponencializar disso, na Casa Catarina, a Thaisa está conosco nessa criação, e alguns outros colegas, CFs, e, uau, como podemos criar mais com corpos, e não vamos esquecer a contribuição que cada um de nós escolhendo mais é para todo o país e para o planeta e para toda a consciência. Então, mal posso esperar para ter a Cassie e todo mundo em São Paulo na semana que vem. Sim, é bom, vamos lá, vamos lá, ok, muito obrigada pessoal por virem, e vejo vocês em breve, nos vemos, venham para as leituras, para a classe de três dias de corpo, e essas leituras provavelmente serão nas noites da classe de três dias de corpo, então venham, nos vemos em breve, nos vemos, nos vemos, tchau.